O Volo Kit solucionando seu problema de espaço em casa com muita praticidade e com preços ótimos. E além de tudo, gente, facilidade no pagamento em 4 vezes. Escritório, banheiro, área de serviço, eles tem módulos reguláveis ao espaço que você tem na sua casa. Quer dizer, você pode montar de acordo com o que você está imaginando. Esse aqui, esse armário multiuso, só pra ter uma ideia, as prateleiras aguentam até 100kg. Tem prateleirinhas aqui também que são opcionais. E esse armário com as portinhas, tá? Preço especial de promoção, 4 parcelas de R$ 29,80. Você pode usar pra dispensa ou mesmo no escritório, é um armário multiuso. E tem várias opções aqui pra você escolher de módulos também, com gavetas, com as portinhas de puxar. Você tem as opções também pro escritório, as mesinhas, os racks. E tem a mesinha secretária que vai entrar na promoção. Aquela ali, ó, com o gaveteiro que é opcional, tá vendo? Ele pode até sair daqui. Olha que interessante, gaveteira opcional. Tá o preço da mesinha, na promoção aqui do Evolukit, 4 parcelas de R$ 11,99. E se você prefere também prateleira pra organizar os livros, os arranjos, eles têm aqui uma ideia com um precinho muito barato, gente. A prateleira U, essa é a dupla, 4 parcelas de R$ 1,99. Olha que solução também pro seu escritório, pro Home Theater. Eles têm várias peças e são módulos. Agora tem uma dica, hein, pra você que tem uma loja ou então uma empresa, eles fazem também o orçamento gratuito. Dá uma ligadinha pra cá, tem loja em Campinas também. Eu vou passar bairros e telefones. Tatuapé é 61912610, Perdizes 38714900, ABC 49904990, Televenda 5561-6161 e também Itaim 3846-5730, Evolukit. Tchau. Tchau.